E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, esse aqui é o Norrisque Esqualo Fosco com rosa, tá bom? Esse capacete é o casco FF391, tem entrada de ar no queixo, duas na cabeça, narigueira, bavete, fecho micrométrico, forração toda removível. Esse capacete ele sai em torno de 419 reais, você pode encontrar no nosso site que é upmoto.com.br ou pode vir na nossa loja e dar uma olhadinha nele, que é na Avenida Paulista 575 Esquina com a Brigadeiro, no segundo andar, sala 213 ou pelo WhatsApp 011-998-067042, beleza? Abraço!